A senhora tá com eles? Tá, né? A senhora é conivente a isso, né? A senhora é conivente! Conivente! Conivente a essa palhaçada! Vocês estão me acompanhando, né? Obrigada. A senhora é conivente, velho! Abre aí! Abre aí o teu carro! Abre aí o teu carro pra ver como é que tá o teu cachorro! Abre aí o teu carro! Abre aqui, por favor, o porta-malas! Abre aqui! Não! Abre aqui! Cadê o cachorro? 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 Respeito? Vocês querem respeito? Sem algum animal aqui dentro? Vocês tão desumando, velho! Seus pra amigos de palhaço! Ele vai parar em algum lugar para atirar Palhaço Está vendo no porta-malas o cachorro Esse palhaço Desgraçado